bom dia meus amigos bom dia tudo bem como é que vocês estão aí do outro lado da telinha espero que estejam todos bem sejam bem vindos a mais esse pequeno vídeo hoje dia 30 de dezembro 2021 são 10 horas da manhã vamos fazer uma revisão nessa essa belinha aqui nessa mirim mirim droianna tem um jantaizinho ali perturbando eu vou descer com ela vou abrir ela para ver como é que está junto com vocês aí segue o vídeo em vamos lá a entradinha dela que bonitinha a lena a hora lá o mirim droianna a todo vapor já passa aí de dois meses vamos transferir ela vamos descer ela para ver como é que está dentro para descer ela já abri para nós ver bem pessoal vamos abrir aqui a caixinha né vamos ver como está o andamento aqui dessa dessa nossa mirim droianna olha aí vamos ver como é que ela está por dentro né vamos abrir aqui tá forte hein propolisou aqui ó o negócio está bem protegido aí ó aproveitar para tirar para tirar esse material aqui ó isso aqui é sujeira dela né seria o lixo vamos fazer um pouquinho de mel ali ó no canto ó virar a caixa aqui para vocês verem aqui ó um pouquinho de mel ali mirim assim mirim produz produz pouco mel né mas temos mel aí em volta da casa em volta do ninho engraçado que você começa a mexer elas se esconde então tá lá né melzinho naquele cantinho em cima aqui o ninho vamos ver como é que tá a postura a postura tá muito boa normal tô vendo lá ó tá tudo bem com ela mirimzinha é assim um pouco mel a caixinha tem que ser pequenininha né aí tá normal bicho de cria ali ó tá muito bem postura bem normal né vamos fechar e colocá-la de volta e aí e aí Pois é pessoal, esse foi o videozinho de hoje né, mostrar pra vocês aí essa Merindroriana, quero aproveitar para desejar a todos vocês aí de coração, cada um de vocês que me acompanharam né, todo esse tempo até me acompanhando aí, se inscrevendo, os companheiros aí que me seguem aí já há bastante tempo no canal, desejar a todos vocês um feliz ano novo né, cheio de realizações, muita saúde e um bom ano para todos nós né. Vamos colocar ela lá de volta. Bom, a caixinha já tá no lugar aí ó, tá vendo? As abelhinhas retornando aí ó, vou encerrando esse pequeno vídeo por aqui, até o próximo vídeo se Deus quiser. Um abraço para todos aí, fiquem todos com Deus e até 2022, se assim Deus nos permitir, valeu, fui!